Bom pessoal, meu nome é Cidney Lopes, eu sou consultor de vendas, estou com super promoção aqui na padaria San Diego, o energético extra power está saindo a R$ 5,99, R$ 5,99, energético extra power. Bom pessoal, outra promoção aqui é o amendoim da marca Iracema, está saindo a R$ 1,00, amendoim da Iracema R$ 1,00, fica essa dica aí, vale a pena conferir. Bom pessoal, para obter mais informações se inscreva no canal e deixe seu like, muito obrigado, até a próxima.